Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino, cidade noite a gerar Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar Correndo pela serra ou no ar, correndo entre as estrelas a voar No ar, no ar, no ar Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino, cidade noite a gerar Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar Cantando pela serra ou no ar Correndo entre as estrelas a voar No ar, no ar, no ar Correndo vai pela terra, vai pelo mar Correndo vai pela terra, vai pelo mar Correndo vai pela terra, vai pelo mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cantando pela serra o luar Correndo entre as estrelas a voar Luar, luar, luar Luar